Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal Rapaziada, fui buscar o para-choque pra vocês Como eu tinha prometido a vocês que no próximo vídeo eu iria mostrar Eu vou mostrar, ele tá aqui atrás E já vou mostrar uma coisa que vocês, escorteiros, podem fazer no seu para-choque É uma adaptação, certo rapaziada? Adaptação do que? Adaptação da saia do Polo, hatch ou sedã, 97, 98, 99 Mano, ficou insano, certo? O para-choque eu vou mandar pra fazer a tapissaria Desculpa, tapissaria não Mandar pra fazer a funelaria do para-choque, certo? Porque precisa, primeiro, porque ele tá preto E segundo, que ele tá meio que amassado Eu acho que o último dono que pegou o carro deve ter batido em alguma valeta, alguma coisa E amassou um pouquinho, certo rapaziada? Na verdade, já tinha feito aqui, só que eu tirei, né mano? A massinha, né? Mas tudo bem, rapaziada O para-choque tá feio, certo? O para-choque tá feio, por que ele tá feio? Primeiro que ele tá preto e todo riscado Já começo por aí, certo? E segundo, que ele tá em fase de adaptação Eu estou adaptando a saia do Polo Sedan Classic 97, 98 Ou Polo hatch 97, 98 Porém, adaptação rapaziada, não tem encaixe É tudo parafusado Mas é melhor que o meu para-choque Que fica com todos os para-fusos Ó, tá vendo? Fica todos com os para-fusos Amostra, mano Então, tipo, é bem melhor E olha a cagada que eu fiz no meu para-choque Que braço, né mano? Ô, bracinho, velho Olha aí E aonde foi, rapaziada? Ali, ó Olha lá Olha a marca que eu deixou aqui Tá até o azul Olha aí Mas No dia eu quase chorei Mas eu não chorei tanto Porque eu sabia que eu iria Ter um para-choque novo Um para-choque diferente pro projeto Um para-choque do XR3 Que é o Escort mais completo aí Que eu saiba que tem Que ele é o Escort 2.0 Motor AP Teto solar Direção hidráulica O ar condicionado E os carai todos, né? Bem, olha que naquela época Já tinha a direção hidráulica Então, rapaziada Mas foi essa cagada aí Que eu fiz Braço pra carai, né? Mas tudo bem Rapaziada Vou estar colocando o para-choque aqui no chão Para vocês E já vou estar mostrando a adaptação Dessa saia De como é Certo? Eu comecei E não terminei a adaptação Então ela tá em andamento Você vai ver que vai ter Umas partes que estão Desalinhadas Certo? Por conta disso Eu preciso Pegar e alinhar as coisas Mas Eu vou mostrar pra vocês aqui Cara, que para-choque pesado, velho Né? Então tá aqui, rapaziada O para-choque tá aqui Só deixou É que eu não vou colocar ele de Do jeito certo Porque tem a sainha, né? Bem que já tá um pouquinho Arranhado Tanto fica mexendo nela Pra poder alinhar a massa Tudo bem Rapaziada Então O para-choque tá aqui O para-choque tá aí, rapaziada Pode ver que ele tá Todo riscado Aqui onde eu falei Que tá amassado O cara deve ter pegado Uma valeta Já tinha feito Uma Uma Funeca simples Mas o que importa É que aqui, ó Tá todas As presilhas As presilhas Pra poder Encaixar certinho Né? O para-choque tá feio Como eu falei Ele tá preto Tá todo arriscado O para-choque tá feio Mas Nada que um funileiro bom Né? Nada que um funileiro bom Resolva esse problema Na verdade Pra funileiro Não é nem problema Mas enfim Podem ver, rapaziada Essa aqui É a saia Lateral É a saia dianteira Do pólo Pode ver que eu tô adaptando Né? Já tá firme aqui, ó Mas ainda tô em fase De adaptação Inclusive Essa parte aqui Eu mais choro Porque ela não tá dando Tanto alinhamento aqui Entendeu? Mas Ficou bom Eu achei que ficou bom Aqui principalmente Não deu alinhamento Porque tem que fazer A funeca, né? Dessa parte Aqui vocês podem ver Que ficou maior Quatro dedos maior Eu vou cortar aqui, né? Pra alinhar junto Com o para-choque A diferença desse para-choque Opa A diferença desse para-choque É o que? Que aqui vem o farol de milha E aqui vem a seta Certo? E tem essas gradinhas aqui Em cima também Em cima também tem Esse relevo Tá vendo? É um relevo Que tem para o farol Coisa que esse aqui Não tem, mano Coisa que esse aqui Não tem Porque se esse aqui Tivesse Eu nem trocava ele Porque O relevo aqui É mais ou menos Um dedo Então tampa esse vão Que tá aqui Entendeu? Como vai fazer Pra colocar aquele para-choque Aqui? Também não sei, rapaziada Também não sei, mano Porque Se eu não me engano Esses parafusos da alma aqui Eles são mais abertos Né? Mais espaçosos Então o que pode O que pode ser feito? Tirar a alma daquele para-choque Colocar aqui Certo? E Beleza Encaixou Ou Refurar Lá no carro Entendeu? Fazer a refuração Lá no carro Então assim É O tapecer O caramba O funilheiro Vai tá vendo pra gente Qual que é a melhor opção Que ele escolha E eu falei pra ele Que o importante É colocar esse para-choque Lá no lugar Certo? E a adaptação, mano Dessa saia aqui Pra esse para-choque Porque ele só entra nesse para-choque Naquele para-choque ali Ela não entra, rapaziada Não dá, velho Precisa torcer muito ela Então assim É o que? Vamos lá Tá vendo aqui? Parafuso soberba Aqui 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 Eu só pontiei distante, tá vendo? Coisas distantes Mas eu tenho que colocar mais Colocar mais E pode ver que foi Parafusado sempre nas Perninhas de trava Tá vendo? Aqui 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 também, ó Na perninha Aqui foi bem no cantinho Pra poder ficar, tá vendo? E a adaptação E ficou firme Tá? Eu coloquei só 2, 4, 6 Eu coloquei 6 E ficou bem firminho, mano Eu levanto Ó pra você ter ideia Eu levanto o para-choque Pela 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 Sainha Então ficou bem firme Ficou firme Então Agora é questão de alinhamento Eu tenho que alinhar isso Antes de mandar esse para-choque Lá pra funilaria Por quê? O funilador vai fazer Todo o tramo Certo? E depois tem os encaixes certos Pra ele colocar isso De novo Entendeu? Então tipo Eu tenho que deixar Todo alinhado Isso aqui Pra poder mandar Pra funilaria E pra ele Poder colocar lá no carro Eu achei que ficou Bem bacana, mano Não vou mentir pra vocês Eu achei que ficou bem bacana Isso De verdade Ficou totalmente diferente Eu gostei desse ressalto Que tem aqui Esse Ralphzinho Que tem aqui Coisa que esse aqui Não tem Entendeu? Esse aqui é um Do Gol Se eu não me engano E aqui também Vai cobrir, mano Esse vão Que tá aqui Vai cobrir Vai cobrir Esse vão Não vai ficar torto Porque parece que ele tá torto Tá vendo? Parece não Ele tá torto Então rapaziada É isso, mano O para-choque tá aí A gente vai ver aí De levar pro funileiro Assim que eu vou fazer o alinhamento E vamos ver No que vai dar Espero que dê certo E espero que até Vem da Varza lá Né? No Varza Fest Que o pessoal quer Que o Varza Esteja pronto E Com certeza Eu vou comparecer lá E espero você também Comparecer aí Dia 22 do 5 No mês que vem Só Vai ter esse evento aí Pra poder Levar a família Vai ser num shopping Rapaziada Num shopping Alegria na Varza Lá vai ter Praça de alimentação Vai ter os brinquedos Pras crianças lá Né? Então tipo Além de você tá Num rolê que você quer Você pode levar Sua família e seu filho Pra poder Curtir depois Entendeu? Ou antes Né? Então Tem que trocar Esse pneu aqui Que não foi trocado ainda Os dois, né? De cada lado E O vídeo anterior Que eu mostrei O meu telefone Interna pra vocês Né? A gente tá terminando Graças a Deus E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Dessa adaptação Do meu braço Que eu fiz ali Porque olha Vibração hein mano Nossa senhora Eu quis chorar Mas eu lembro Que eu fiz isso aqui Então Isso aqui Eu vou ter que Dar uma alinhada E mandar pro funileiro Certo rapaziada Muito obrigado Por mais um vídeo Pra vocês terem acompanhado Espero que vocês tenham gostado Do projetinho Não repara na bagunça Que aqui ainda Tem muito o que fazer Certo? Tamo junto É nóis E fui Tchau